Oi gente, bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as vantagens e as desvantagens de morar aqui no térreo. Já faz três meses que eu tô morando aqui, eu e o Guilherme, e a gente tem algumas coisas pra contar pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. Bom, a primeira vantagem de morar no térreo é que você não precisa subir escada. Então isso facilitou muito na hora da nossa mudança e facilita todos os dias quando a gente chega do trabalho, às vezes a gente chega do mercado, a gente chega com sacola e facilita bastante porque não precisa subir escada. E outra coisa que eu e o Guilherme, a gente sempre, ou na maioria das vezes, a gente tá atrasado, então a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa, então fica bem rapidinho pra gente voltar pra trás. A segunda vantagem é que a gente não tem vizinho, então a gente pode estar sempre mudando os móveis, estar sempre arrastando. Eu gosto muito de dançar, então eu consigo dançar sem incomodar o vizinho, né, no caso de baixo, no caso a gente não tem, mas é uma vantagem muito boa. Às vezes a gente quer mudar algum móvel e tem que ser no horário, né, estipulado pelo condomínio. Não, a gente pode fazer a hora que a gente quiser porque não faz nenhum tipo de barulho. Isso é uma vantagem muito boa. A terceira vantagem é que o térreo, ele acaba saindo mais barato. Por quê? Eu não sei também porque morar no térreo é muito bom, na verdade. No nosso caso, o nosso apartamento, ele fica de frente, de costa, na verdade, pro muro. Então, ninguém passa ali atrás. Agora, o pessoal que comprou perto das áreas comuns, eles devem sofrer um pouquinho, né? Mas aqui no nosso apartamento é bem ok. Mas coloca isso agora? A quarta vantagem, pra nós, pra mim, o Guilherme, seria o piso. Esse piso, ele é muito mais fácil de limpar do que o piso é laminado. É laminado? Do que o piso é laminado. E a gente acha bem mais fácil limpar ele. Bom, agora a gente vai pras desvantagens. A principal desvantagem de morar no térreo é a privacidade. Bom, como eu tinha dito pra vocês, aonde a gente pegou o apartamento, ele é localizado num lugar muito bom. Já que a gente não tem vizinhos, pra janelas do quarto, nossos quartos é de frente pro muro. A gente acaba perdendo um pouco de privacidade na janela da sala e na janela da cozinha. Mas pra isso, a gente colocou um papel filme, que ele é fumê. Então, as pessoas que passam lá fora, não dá pra ver a gente e vice-versa. Então, a gente conseguiu meio que amenizar isso. Mas tem desvantagem sim, porque às vezes tá muito quente. Apesar que aqui não bate tanto sol. Mas às vezes tá quente, a gente quer abrir a janela e acaba perdendo privacidade sim. A segunda desvantagem é que no térreo acaba vindo muito inseto. Mais do que nos outros andares. Então, bom, aqui no nosso condomínio já apareceu escorpião, já apareceu sapo. Aparece muito besorrinho, aleluia! Então, acaba sendo uma desvantagem. Mesmo ele detetizando, aparece sim. O Guilherme, a gente comprou um veneno pra matar esses insetos. E a gente sempre tá espirando nos cantinhos e sempre aparece. Então, essa é uma desvantagem. Gente, a pior desvantagem é essa que eu vou falar pra vocês. É a terceira. É a porta de entrada pro bloco. Gente, eu me estresse com essa porta. Apesar de o nosso bloco ser um bloco tranquilo, a gente não escuta muito barulho. Mas essa porta, ela me estressa. Porque ela faz um barulho muito grande. Mesmo a gente tendo cuidado pra fechar, ela faz um barulho grande. Então, por exemplo, eu e o Guilherme, a gente tem que dormir com a porta fechada. Porque sai bastante gente pra trabalhar de manhãzinha. E se a gente deixar a porta aberta, dá pra escutar o bater da porta. E é muito alto. Eu vou falar pro Guilherme gravar um trechinho e mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que é. E isso, eu acho que é a pior desvantagem. Porque, no caso, na noite que a gente pegou, a gente tem vizinhos muito bons. Eles são assim que nem a gente, mais calmos, mais quietinhos. Só que essa porta tira toda a minha paz. Né, Guilherme? Essa porta, gente, de verdade, me estressa. Eu já acostumei. É um barulho alto. Mas, às vezes, tipo assim, eu tô dormindo. Pra fechar tem que ter bastante cuidado. Só que, às vezes, tá dando vento. Às vezes, escapa. E faz barulho, sabe? É um barulho que incomoda muito. Então, por que eles não colocam dois ganchos na porta? Depois o Guilherme vai colocar o videozinho pra vocês verem. A quarta desvantagem é não incomoda muito. Mas, quando a gente tá no banheiro, a gente consegue escutar o vizinho de cima dando descarga. E também consegue escutar eles andando. Não é sempre, é às vezes. A descarga é sempre. Tipo assim, a gente sempre sabe que os nossos vizinhos estão no banheiro. Porque dá pra escutar a descarga. E, às vezes, alguns passos. Ou quando cai algum objeto, né? Aí a gente consegue escutar. Pessoal, e esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Deixa sua pergunta. Deixa seu comentário. Ajuda o nosso canal a crescer. E um beijo. Até a próxima. Tchau! Tá bom? Tchau!